Quem viveu, ninguém queria ser você Mas meu irmão, Jesus, que agora é a caminhão Eu tenho amor de Deus E revivo com a cabeça, só lembra, só lembra Eu sou uma caixinha, só pra você é o teu final Aleluia! Eu sou uma caixinha, só pra você é o teu final Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia!